Mi, 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 mi. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pontoílio Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Antes de tudo aí, feliz 2019 pra todo mundo que tá vendo o vídeo Chegou aí um novo ano né meus amigos Mas a rotina continua e vai melhorar muito pro canal esse ano Eu tenho uns planos muito legais pra tá realizando e eu vou fazer isso Mas vamos começar né, com aquela coisa tradicional do canal Hoje vim trazer com vocês mais um Addams Sim Hoje vim trazer a atualização do Addams do T-Rex Que não saiu há bastante tempo aí pro jogo E que é um Addams muito legal mesmo Justamente por conta da animação e da sonoridade que esta criança faz né meu Deixa eu ver se ela vai fazer o barulho ó Pera aí, vamos lá, vou colocar uma no chão Olé, saiu um pequenininho né, fui tapeado Vamos lá, faz o barulho aí Não vai fazer né, vai tá no trailer pra vocês aí, tranquilo Já vai deixando seu like se você puder Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E bora lá Beleza então galera, é bem simples pra você tá encontrando esse T-Rex Porque ele spawna em uns 4 biomas diferentes E no caso ele naturalmente, quando você encontra ele nessa forma adulta É agressivo, então se você ficar perto dele Ele vai né, te morder aí, vai fazer aquela coisa básica da cadeia alimentar né Afinal o mais forte é o que sobrevive Mas basicamente então você vai ter essa peculiaridade né Esse aqui eu domei ele então Ele, eu consigo fazer ele sentar E eu também, olé pera aí, cadê, senta aí bicho Pronto, e eu também consigo montar nele Só que no meu caso mano Eu não sei o porquê não tá indo agora Mas normalmente você pega a cela E consegue montar nele, tranquilo Até peço desculpas aí por eu não conseguir mostrar isso no vídeo Eu até peço desculpa por não conseguir mostrar isso no vídeo Mas fiquem tranquilos que vai funcionar, beleza É só um pequeno bug provavelmente Então, esse T-Rex né Ou T-Rex, se você quiser abreviar Ele vai gerar, como eu falei pra vocês, nesse tamanho Mas também tem o menorzinho né Que eu vou, vai ser bem difícil de encontrar aqui agora Eu te spawnado um aqui, aí ó Chegou, esse aqui Vocês podem ver que quando ele é pequeno já tem cara já que é do mal né mano Mas aí você consegue tá domando ele com todos os tipos de carne aí Que no caso são, tem essa textura né cara De bife, essas coisas E, é só você tá vindo aqui Não bater nele, que nem o Rafael fez E vamos clicar aqui em domar Vem aqui dinossauro por favor Olha aqui a mãe dele, não é sua mãe não tio, ele é um dinossauro homem Beleza, vem aqui ó, clica em domar Aí conforme você vai alimentando ele Olha só que parada louca que vai acontecendo mano Ele vai, é né cara, atingindo a puberdade dele Vai ficando grandão E a gente vai alimentar ele até ele ficar do tamanho dos amiguinhos dele Crê em Deus pai mano Olha o tamanho dessa parada Pera aí galera, pera aí Olha o tamanho disso meu Olha o tamanho disso E a partir do momento então que você domestica ele Ele vai tá te acompanhando pra te proteger E quem nunca né cara, pensou em ter um dinossauro de guarda Imagina ter um tiranossauro rex Mano, sensacional E você só consegue tá montando nele na forma adulta E basicamente né, como eu falei pra vocês É o fiasco aqui do primeiro dia do ano Que eu não vou conseguir montar nele Mesmo assim vale super a pena você tá baixando E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Não se esquece de estar deixando o seu like se você puder Se inscrever no canal se você não é inscrito E vamos fazer aquela rinha de tiranossauro rex Vamos ver se vai começar a rolar o pvp muito louco aqui Deixa eu bater em um aqui só pra ver Ataca teu amigo Não vai atacar né cara, tu é muito fiel Olha só galera, acho que eles tão se concentrando aqui na água Porque tá vindo um meteoro, brincadeira mano Não tá vindo um meteoro Mas mesmo assim ó Mano, bem legal mesmo Eu vou ver se eu spawnar um creeper Ele vai atacar o querido amigo dele aqui né Vamos lá Porque creeper é do mal né Então tem que ser creeper mesmo Vamos lá Bate nos creeper Olé, pera aí Pra mim Não vai porque eu não tô no Ou vai É porque eu tô no criativo né Mesmo assim Baixe em um lado Não sei o que meus amigos Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo daqui Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau